Esse é um conflito que é chamado do segundo lobo ou segunda loba. Somente o lobo alfa e a loba alfa que podem procriar. Quando eu me sinto secundário porque eu não me sinto prioridade na vida do meu parceiro ou da minha parceira, o paciente vai tender a ter uma redução de libido, porque fase ativa de estresse em tecidos do ectoderma, nesse centro de controle hormonal masculino e feminino, há uma baixa do libido. Então, nessa fase ativa de estresse, há uma baixa de libido enquanto eu me sinto não prioridade, enquanto eu me sinto deixado de lado, enquanto eu me sinto rejeitada de alguma forma, seja pelo olhar, seja por críticas, seja por cobranças, às vezes que eu acabo me sentindo que eu não sou bom o bastante. Então, isso traz uma baixa autoestima, uma inferioridade como mulher ou como homem.